A situação habitacional do país na primeira metade da década de 1970 era uma situação complicada. Para um total de cerca de 2.500.000 alojamentos, estimava-se na altura 600.000 habitações em déficit. Desse universo de 2.500.000 alojamentos, 25% das populações alojadas não possuíam condições habitacionais de qualquer espécie. Isto era um universo de casas que nos meios urbanos estavam degradadas, obsoletas, eram muito antigas. Nos meios rurais eram casas vernaculares que nunca tinham sido sequer beneficiadas, melhoradas. No último período da ditadura, há um agravamento da crise habitacional no país. Mas há também um conjunto de técnicos mais arrejados, alguns deles mesmo contestatários do regime, que vão tomar alguns lugares-chave nos aparelhos e nas instituições ligadas às questões do planeamento e da habitação, e que vão desenvolver trabalho no âmbito do levantamento e, por vezes, até da denúncia da grave situação habitacional do país. Em 1969, há um colóquio, um colóquio sobre política de habitação, que tem um lugar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, cujo relator é um arquiteto, é um arquiteto Nuno Portas, e que faz um trabalho absolutamente fantástico de levantamento e de levantamento não só da situação real, como do levantamento de possíveis soluções. Logo, nesse levantamento, havia um conjunto de medidas a tomar para os bairros mais degradados, para um nível de bairros em que a degradação era muito difícil e em que a população que os habitava era praticamente insolvente, e, portanto, incapaz de fazer uma resolução sustentável para essa mudança habitacional. No Porto, por exemplo, os estudantes da Escola de Belas Artes também estavam muito habituados a lidar diretamente com a situação habitacional dos bairros degradados no centro da cidade, da zona central, da Sé, densamente ocupados, continham na altura as densidades mais elevadas da Europa, e era frequente que os professores lançassem trabalhos na Escola de Belas Artes, onde se tomava conta desta situação e onde também eram propostas soluções arquitetónicas. Os arquitetos tinham, portanto, um papel fundamental.